Aquele que me bateu o copo e nunca teve a sorte de me acessar Deixou da rasteira da vida, nem alma sofrida vai me derrubar Foi quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar O Axé Capoeira é um grupo verdadeiro que nem o dinheiro vai pedir comprar Sou capoeira vadio que o desafio da vida aceitou Enquanto houver a mandinga segura, xingua xé chego Eu sou, sou, sou jogador Vem, vem cá pra ver Sou, sou jogador Sou capoeira